E aí, galera, que beleza? Que é uma hora de mais uma vez e hoje veremos tudo mais no novo vídeo do Vice Maker. Sem mais enrolar, vamos lá assistir A Procura do Chupacu. Lembrando que o vídeo já deixa o narco aí embaixo na descrição. Um, dois, três. Aí, Jim, acordei hoje de cu pra cima, sentindo uma dor no lombo e não entendi nada. Tô por fora, mano. Sobre o cu pra cima ou a dor no lombo? Olha, eu acho que as duas coisas estão de mãos dadas. A minha teoria é que estamos falando aqui do Chupacu lendário. Não acredito. Não posso crer que isso seja possível. Crê em Deus, Pai. Mas digamos o que tem acontecido. Mano, e se eu peguei uma herpes ou tracoma? Sei lá. Mano, o cu também tem olho, irmão. O cu, ele entende mais. Vamos mandar uma revanche, então. Esse Chupacu tá aterrorizando a cidade faz uns nove meses e não fazemos nada. Revanche? É. Do caralho, ó. A gente vai chupar o cu do Chupacu. Puta merda. Como esse cara ganhou a corrida dos espermatozoides? Samuca, treta é o seguinte. Eu não sou muito afim de colocar meu órgão que uso pra salivar, comer e sugar frio pelo canudo em um orificio anal de um especialista. E sabe por quê? Porque ele vai nos julgar. Ah, esse cara nem sabe chupar um cu. Aí, detonator. Tá as paradas por um tempo. Eu vou rastrear o Chupacu. Vaptivubt ou Vaptivai? Hum... Hum... Claro que é Vaptivai. Passei a semana toda digitando isso. Tem apenas um empecilho aqui. Diga. Eu não sei ler, não. Puta merda. Pera aí, imagem. Imagem eu sei ler. Então, é. Olha isso aqui. Que foda. Impressão show de bola. Papel A4, né? Tipo... Colorida ainda. Que chique. Hum... O que foi? Hum... O que foi? Essa música? Hum... Emociona, né? Lembrou minha ex. Você é louca. Essa música tem mais romance que todos os teus amoros. Já acha, Lucas. Da pistola por quê, hein? Eu não consigo dormir desde quando acordei de cubra cima. Chupacu me atormenta. Entende isso? Hum... Trouxe a proteção? Duas cuecas de chumbo. Pode crer. É... Você acha que ele foi no cerco ou no mariará? Por favor, Deus. Tira essa minha imaginação fértil. Eles não importam. Vamos descer a vara nele hoje. Relaxa. Literalmente, eu espero. Pessoal, agradeço. Por comparecerem. Fica suave. Eu vou só olhar esse breguetete. Vai lá. Quando você perceber, já vai ter um rombo no teu rabo. Jim, trouxe as cuecas de chumbo. Essa cena é do segundo episódio da primeira temporada. É o episódio do Indigo. O quê? Já chega. Vou ter que te xingar da maneira mais pesada que a dublagem permite. Seu bobalhão. Epa, epa. Não perde a linha, não, irmão. Aê, seu feio. Escrúpulo. Poxa, pessoal. Eu até curto um barraco, sabe? Mas vamos pegar leve no linguajar. Essas brigas me deixam triste. Sem dúvida. Hoje em dia tem cara de moleque. Eu sou com cara de criança. Caraca, Jim. Não acredito que tu peidou. Cala a boca, Samuco. O inimigo da humanidade tá aqui. Vamos usar que eu. Eu quero subir o mais alto que eu puder. Tá cantando mentalmente, é? Tô. Então canta mais alto que eu tenho um plano. O mais alto que eu puder. Só pra te ter. Olhar a parada. É, porra. Não é a parada não. Ei, gatinho. Faça o zapo. Opa. Volta aí. Este é o segundo episódio da primeira temporada. Nunca falha. Perdi o BBB. Que merda, hein? Como dizia Machado de Assis, bora comer uma paçoca de carne de sol. O que tu me diz? É, vamos lá. Só me diz uma coisa. Quanto eu te compro, que cara tu faz? Puta merda. Não tem nem como escapar dessa. Hum, fica zerinho, né? Não, vai dar o curso, Samu. E aí, recadinho do barulho. Aí tu, já tá nessa parte, então não deixou o like? Ainda nem se inscreveu? Tá de sacanagem. Dinho, pega e leva aí. Às vezes as pessoas esquecem. Pera aí, pera aí. Tu me chamou de quê? Dinho, combina com o teu nome. Baitolagem, hein, Samu. Aí tu me chamar de Samu, que não é baitolagem. Não, pô. Isso aí é apelo carinhoso. Ah, vai se ferrar. Tá bom. Aí galera, curte nossa página no Facebook e nos segue no Instagram. Galera, é o seguinte, é uma parada que eu gosto pra caramba quando o Voicemaker brinca com o Sobrenatural, é que tanto a voz quanto o jeito de falar dos dois, do cara que dubla o Samu e o cara que dubla o Jimu, se parecem com a voz da dublagem original da série. E também o rito de falar se parece bastante com o rito de falar das vozes originais interpretadas pelo Jared Padaleck e Jason Eccles. Ah, esqueci o... Calma, calma. Jensen Eccles, meu Deus. Eu tive que ir atrás. Eu sou muito fã das primeiras temporadas de Supernatural. Amo, amo, amo. Ai, tipo, com o tempo ela foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E aí eu tô esperando acabar tudo pra poder maratonar quando eu estiver na Netflix, sabe, pô? Tipo, o que eu tô falando com Friends agora, que eu criei coragem pra assistir Friends. Porque muita gente fica falando, ah, realmente eu mudei a culpa de Friends. Eu falei, tá bom, vou assistir Friends. Friends é legal? É. Mas tem dois personagens que eu não suporto naquela pôr. Mas voltando aqui. Cara, o trabalho do S.M.A. é muito bom, mano. Ele sabe o poder de zoeira, sabe? Tipo, no caso do Pabolo, no antigo Kuma Kuma Kuma, eles sempre tinham um tema mais nordestino e tal. E, tipo, tentando pegar piadas mais pra zoeira nordestina. Mas o pessoal do Vice-Makers, eles pegam meio que o core mesmo, a alma dos personagens originais e transformam na dublagem BR, mano. Tipo, se a dublagem BR pudesse ser tão zoeira quanto eles fazem, e, obviamente, pudesse trocar o contexto, ia ser mais ou menos assim como o Vice-Makers faz, mano. Que é um trabalho bom pra caramba. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Beleza? Muito obrigado, meus restos, por ter visto esse vídeo até aqui. Thank you. E até daqui a pouco.